Olá pessoal, aqui é a Inara e no vídeo de hoje eu estou aqui de limpeza que vão facilitar a sua rotina de limpeza, vão facilitar a manter a casa sempre limpa e organizada. Espero muito que vocês gostem, deixa o seu like aí embaixo pra mim. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo, porque agora em agosto a gente tá tendo vídeo novo todos os dias. Então se inscreve pra não perder nenhuma novidade. E é isso, vamos lá conferir as dicas de hoje. Sabe quando você vai preparar uma massa de bolo ou de panqueca no liquidificador e o copo fica assim todo sujo? Tem uma maneira muito mais fácil de deixar o liquidificador limpinho. Coloque dentro dele um pouquinho de detergente e enche o copo até a metade com água. Então bata o liquidificador normalmente por alguns minutos. Depois é só jogar a água suja fora e olha só, liquidificador limpinho, sem esforço. E pra aqueles dias em que você fez aquela fritura e sobrou uma panela toda engordurada pra lavar, você pode usar essa dica. Coloque um pouco de água na panela junto com detergente e uma xícara de vinagre de álcool branco. Então leve pro fogo e espere a água ferver. Você verá que toda a gordura vai embora, facilitando e muito o processo de limpeza. E você, já teve dificuldade pra limpar o ventilador de teto também? Depois que eu descobri essa dica, minha vida mudou. Use uma fronha velha pra envolver a hélice do ventilador e remover toda a sujeira. Isso evitará que a poeira se espalhe pelo cômodo todo. E sabe quando você vai usar aquele seu tênis branco ou bem clarinho e descobre que ele tá todo sujo? Uma dica pra limpar o tênis mais rápido é usar pasta de dente. Coloca um pouquinho em uma escova de dentes velha e esfregue por todo o tênis por cima da sujeira. Depois é só passar um paninho molhado pra remover a pasta e prontinho. Tênis branquinho. Olha só o resultado. E se você manchar a roupa de óleo, você pode usar um truque bem simples pra tratar a mancha. O importante é fazer isso pouco tempo depois de derrubar o óleo ou a gordura na roupa. Ou seja, não deixe a mancha secar. Espalhe o pó de giz por toda a mancha, deixe agir por uns 10 minutinhos, remova o giz e lave a peça de roupa normalmente. O giz vai absorver toda a gordura, facilitando a limpeza. Você também pode fazer um passe bem caseiro aí na sua casa, gastando bem pouquinho. Para isso, adicione em um recipiente uma tampinha de amaciante da sua preferência, 300ml de água morna e 100ml de álcool. Misture tudo, coloque dentro de um frasco borrifador e use pra passar suas roupas. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desses truques de limpeza. Me contem embaixo nos comentários qual deles foi seu favorito, qual você não conhecia ainda e vai começar a adotar na sua rotina. Me contem também outros truques de limpeza, que eu vou adorar saber também as dicas de vocês. Um super beijo pra você e a gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho